É isso aí meu, quinta-feira, calorão do pão Vindo para o lar Olha, não fazia um videozinho voltando pra casa Opa, 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 opa E aí? Estamos aí voltando pra casa, pra engarrar a tranqueirinha Que leve Emporrendo nessa lua, hein? Corajoso Vamos Sexta-feira Vamos lá? vamos lá E aí, meu? E aí, meu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, 10 anos atrás lá, uma fila interminável, assim, né? Aí tem as estatísticas lá da época, assim. Na época era duas mortes por dia. Do motoqueiro. Imagina hoje. O nosso deve ter 10 anos, imagina. Muito louco. Ah, daí tem... É bem legal o documentário, velho. É depoimento dos motoqueiros, depoimento especialista em trânsito, depoimento de outros motoristas, né? Que convido com eles, velho. Ah, tá louco, velho. Tem uns caras, um cara de uma van. O cara simplesmente chegou e falou assim que odiava. Eu odeio motoboy, eu odeio, odeio. Ah, tem que ver a ira. Até porque tinha muito cara trabalhador, assim, muito cara que... Mas, tá, daí que é um monte de limão, já. Aí... Mas tinha uns que é uns diabos, né? Outros travocinhos, os loucos arrancando os espelhos dos loucos. E aí, o prerial buzinava pra caramba, né? Passa no corredor e buzinando, bibi, 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 né? Ah, os caras com uma raiva dos loucos, assim. Terrível a situação. Mostrou um monte de louco. Um cara cheio de... Um cara com 18 anos trabalhando. Dez anos, cinco anos. Aí, como... É uma coisa que não exige qualificação. Basta o cara ter uma moto e... Basta ter uma moto e... Queria trabalhar, encarar o trânsito. Ah, doido o bagulho. E os caras tinham consciência, assim, os especialistas, que São Paulo, hoje, sem motoboy... Não digo hoje, né? Naquela época, já, né? O documentário, imagina hoje, então... São Paulo para. Não tem condições da cidade... Rota para o lado, essa merda. Cidade totalmente independente dos loucos, né? Imagina se esses louquinhos inventam de querer se revoltar e... O telefone está tocando, mas agora não podemos. Não temos condições de atender. Estamos pilotando. Olha a figura ali. Sonzão, na aurélia. Aí o flucão enxerga o cara. O cara de caminhonetão não enxerga. Incrível. Mas muito legal o documentário. É motoboy, vida louca. É motoboy, vida louca. Isso aí é o destino que o Porto Aébio está... Está indo. Valeu, velho. Valeu. Tem uns caratrinhos. Vamos generalizar. Na nossa cateca aqui também tem umas pragas, né? E aí... Às vezes eu vejo assim que estou voltando e bateu uns doquinhos que não respondeu. Porque foi o que eu vindo. O negro toca na contramão e faz o carro se atirar para o lado. Uma hora vai pegar um que está distraído. E aí... Vai subir a lomba, vai puxou do chorão, não tem jeito, não tá aí, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.